A gente fazia um compromisso, um pacto aqui, e nos quatro próximos jogos a gente conseguiria no mínimo 10 pontos. Pra gente colocar na cabeça que a gente tem que entrar todo jogo pra vencer. O que passou é passado, e hoje inicia uma nova jornada, chegada de alguns jogadores, a volta do Coiva. E o que a gente precisa fazer é ter a atitude de vencedor, de sair ali e matar, ganhar, dividir, daí, inflamar a torcida, a gente precisa dos torcedores, a gente precisa trazer o futebol, fazer 2x0 pra gente poder controlar o jogo, jogar um dia com tranquilidade, mas pra isso a gente precisa correr mais com os caras, precisa se dedicar mais. Então, pacto fechado, nos próximos quatro jogos a gente vai ter ainda o mínimo. Tá? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Começou o jogo.